Então, meninas, voltando a labuta, a pia já tá cheia, porque eu já fiz almoço, dei almoço às crias, mas vamos pegar aqui, eu vou arrastar a geladeira e o fogão, vou limpar embaixo, vou lavar de novo a pia, e aí, gente, vou limpar, né, lavar as louças, que já sujou, e aqui, gente, vou trocar os forrinhos daqui, vou ajeitar essa mesa, porque, infelizmente, gente, com criança, nem tudo é cronometado, né, eu vou lavar louça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo, o outro, tudo, com criança não é, né, a gente tem o horário certo, eles tem hora de comer, tem hora de tomar banho, e tô mesmo, né, tem que dar almoço, tem que dar banho, e água também, mariar, graças a Deus já se cuida direitinho, e água também já se arruma sozinho, e água já toma banho sozinho, mas, gente, tem que parar, tem mesmo mariar, tem que parar, tem que, ó, mariar, ver almoçar, fazer almoço pra ela também, então, gente, filhos não é brincadeira, mas vamos lá, vou, a mão vai arrastar esses dois aqui, pra mim limpar embaixo, escovar aqui embaixo aqui, e eu acho que vou também passar um pano lá em cima e botar um forrinho lá em cima, porque isso aqui tá uma bagunça, isso aqui, gente, é o isopor de remédio da minha mãe, que eu pego o remédio, tá, o remédio dela vem do estado, aí eu pego, tem que levar gelo pra pegar, tá, mas vamos que vamos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Meninas, então vamos lá, meninas. Vou fazer um tour aqui pela cozinha depois da faxina. Mara, essa é faxina de Natal? Também, gente. Agora eu vou ir mantendo, né? Porque hoje eu peguei ela de jeito, tá? Vamos lá, gente. Aqui eu passei pano, joguei água sanitária. Essa parte que, gente, eu não mostrei vocês, porque senão o vídeo ficaria muito longo e tal. Mas joguei água sanitária, esfreguei. Tem vídeos aí no canal assim, eu lavando, limpando a cozinha. Aqui no cantinho do café, gente, meu cantinho do café é bem curtinho, tá? Bem pequenininho. Aí eu coloquei os biscoitos ali, coloquei aqui a garrafa. Aí aqui, gente, eu pote com xícaras, tá? Porque eu não tenho esse pote pra guardar xícaras. Então as xícaras que a gente usa, que tá no uso, é essa aqui. Tá? Aqui tem o meu scoopcakezinho. Gente, eu tenho esse scoopcake há muitos anos. Só esses dois scoopcake. Tinha um cremezinho, mas não sei pra onde eu vou parar. Esse negócio aí carregando biscoito pras crianças, eu esqueço. Aí tem o scoopcakezinho, aqui tem a latinha que a amiga minha deu, tá? Enviou pra mim lá do... Eu não sei, ela mora, eu sei que é Cris Rigo. Ela me enviou uma vez uma caixa com muita fofurinha, gente. Eu tenho até hoje. Aí aqui tá os pães, tá? Nesse porta-pão lindo que a Andressa mandou pra mim. Beijo, amiga. O canal dela é a Andressa, né? Olha, gente. Andressa Santos, canal, né? Ela mudou o nome do canal. Amiga, esqueci, mas vou botar aqui embaixo o nome do seu canal. Aí aqui ficou o cantinho do café, tá limpinho. Limpei aqui em cima também. Aí aqui, gente, tem uma coisa que não ia botar aqui, né? Mas... Que é o repelente jeitor, mas assim, ó. Tá tudo limpinho, tá? Passei paninho também. Muitas coisas, gente, eu fiz. Não deu pra... Não deu pra aparecer, gente. Aqui tá errado. Deixa eu colocar certinho. Gente, eu tenho uma raiva que eu passo pano. Fica com marca. Vem, com marca. E aí, gente, ó. Aqui tá faltando um potinho. Mas aí tá tudo aqui. Lá tá faltando um potinho também que eu deito a papinha. Mas tá limpinho, gente. Tudo limpinho. Importante, sem poeira. Aqui, ó. Limpei também. Troquei a toalha. Coloquei o garrafão aqui, gente. Por quê? Porque ali, gente, eu amo esse cantinho ali. Tirando essas louças que ainda vou guardar. Mas esse cantinho que eu deixo os dois chefes, que a Andressa mandou. E aqui tem um jarrinho de flor. Vou virar pra lá e mostrar pra vocês. Aí o garrafão tá cobrindo. Mara, mas coloca em cima da mesa. Não, gente. Minha mesa já tá toda estrupiada. Por eu dar banho e heitou. Por realmente já deixar... Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês acharem que é... Ó. Tá vendo isso aqui? É tudo inchado de água. Que inchou. Banho e heitou. Há uma vez eu deixei o filtro aqui. E as crianças não sabem pegar água. E vai entornar, vai piorar. Vocês observam que nem as cadeiras são delas. Tá vendo? Que é cadeira de plástico. Eu tô indo improviso. Mas, em nome de Jesus, vou comprar uma mesa. Mas não vai ser pra cá. Vou comprar pra sala. Aqui eu vou botar três banquetinhas. Em breve. Em nome de Jesus, eu creio. Tá, gente? E aqui eu botei o garrafão aqui. Eu não gostei dele aqui. Mas... Lá no cantinho do café não tem como colocar. Então é isso. Aí botei aqui. Tá vendo? Troquei aqui o paninho aqui das panelas. Tá? Limpei aqui embaixo das panelas também. Não mostrei. Porque o espaço aqui é bem curto, gente. Pra gravar. É... Aí esse cantinho aqui que eu falei com vocês. Que eu gosto muito desse cantinho. Fica o chefezinho. Eu amo esse cantinho. Tá vendo? E as louças, gente. Eu não tirei ainda. Tendo que agora eu vou dar banho noitor. Lá em cima também. Lá em cima eu nem limpei, gente. Porque lá em cima... Eu limpei faz pouco tempo. Porque eu limpei. Não tá com muita poeira, não. Você vê que os vidros tá até tudo desencontrado. Mas... Aí aqui eu lavei louça de novo. Eu dei uns pratinhos. Mas eu lavei louça de novo. Aí aqui eu tirei poeira. Vocês viram. Passei pano isso tudo, gente. Ó. Tá tudo brilhosinho. Cheirosinho. Gente, esses donuts aqui foi o irmão lá da igreja que mandou pra mim, gente. Ele tem massa de churros. Não é? Tem massa de bolinho de churros. Não, é. Qual o nome? Tem massa de sonho. Tá? Gostosinho. É... Obrigado, irmão Wilson. Nem sei se você tá me assistindo. Porque tem pessoa da igreja que me assiste, né, meninas? Aí limpei tudo. Tá tudo limpinho, gente. Chão. Aí aqui arrastei... Ó, botei a galinhazinha ali em cima. Sei que ela ficou meio esquecida ali. Mas botei ele em cima. Coloquei ele em cima. Tá bom, meninas? Ali também limpei tudo. Aí a panela ali, gente. Eu vou dar uma clareada nela. Deixei ela ali que depois eu cuido dela. Tá, meninas? Então é isso. Assim foi minha limpeza. Sim, pode ser limpeza de Natal. Sim. Faxina de Natal. Por que não, né? É só agora manter. Porque a gente com criança, gente, a melhor coisa que tem é manter. Manter as coisas. Manter. Fazer e manter. Tá bom, gente? Então é isso. Eu tô falando com vocês. Eu tô tirando fotos aqui. As crianças no fundo, né? Me atrapalhando as minhas fotos. Mas são bênçãos na minha vida. Meus filhotes. Minha vida. Eu tiro foto, gente, pra botar capa pra vocês. Gente, então é isso. Tá? Vou encerrar o videozinho por aqui. Ah, tá. Não gostei o armário. Meu fofinho também, gente. Tirei poeira. E, Maria, cadê minha outra latinha do Mickey? Um. Um nada. Ali minha sofurinha. Que é esse pote lá, gente. Tô até hoje pra poder decorar ele. Arrancar aquele lacre e decorar. Mas não decorei ainda, não, gente. Não decorei ainda. Foi a mamãe que me deu aqueles potinhos. Tá, meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do video. Foi um faxinão aqui na cozinha. Que Deus abençoe vocês. Tô sentindo falta de alguma de vocês, gente, lá nos vídeos que eu tenho postado. Tá? Mas as que gostam de mim. Que, né? Que... Ora, Deus, né? Quando eu posto o video. Sabe? Cadê Mara com os vídeos? Manda mensagem pra mim. E mesmo quando eu não posto o video, vocês estão preocupados. Eu sei que entrega a minha vida na mão do Senhor. A gente tá tudo bem, graças a Deus. É que realmente, gente, Fidiana, é correria total. E pra gente que tem cria... Mara, você fica botando culpa em cria? Não, gente. Eu não fico botando culpa em criança. Só que a prioridade na minha vida é Deus e depois meus filhos, gente. Então, assim, eu vou postar pra vocês quando eu tiver... Olha o cabelo em pé. Eu vou pranchar o cabelo. Eu vou postar... Eu vou postar com vocês quando eu estiver bem. Entendeu? Eu não quero postar com vocês no alvoroço. Eu não quero... Assim, tirando o alvoro das crianças. Tipo assim, sabe? Gravando aqui a mente lá fora, sabe? Não, gente. Eu quero... Como hoje. Hoje foi tão bom. Amei fazer a faxina aqui com vocês. Então, né? Já saí. Já resolvi o que tinha pra resolver. Voltei, faxinei e acabou. Tá bom, gente? Ó, o dia... Eu acho, gente, que tá clareando o tempo. Não sei, não. Eu acho que tá clareando. E, meninas, vou terminar com essa cena linda. Que é o coqueirinho da vizinha. Que eu amo essa cena aqui. E fica na paz do Senhor. Tá bom, meninas? Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.